A própria forma da abolição, ou a maneira como ela foi apresentada oficialmente, como um presente e não como uma conquista, levou a uma percepção equivocada. A estratégia política era divulgar a lei como dádiva, da qual, frente à qual era preciso mostrar o quê? Gratidão. Então, de toda maneira, iam se consolidando antigas redes de dependência e de serventia. Mas a alegria, de fato, nesse dia foi geral, como disse o Joaquim Nabuco. Os libertos ganharam as ruas, agora portando sapatos. Como os sapatos eram proibidos aos escravos, a primeira atitude foi correr às lojas e comprar sapatos. E como os pés eram acostumados ao chão duro da terra, os sapatos fizeram bolhas e era comum se ver libertos, portando sapatos, a tiracolo, como se fosse, de fato, um troféu. Porém, enquanto a abolição concedia a igualdade jurídica, a ciência passava a negá-la. Nessa época, tomaram força teorias do determinismo racial, que estabeleciam que os homens seriam diferentes por condição, história e também por um determinismo biológico, que dividia a humanidade e condenava ainda mais a mestiçagem racial. Nova corrida aqui. No início do século XX, o Brasil participa, é o único país da América Latina a participar do Congresso Universal das Raças em Londres. O representante brasileiro, João Batista Lacerda, leva a tese de um Brasil branco em três gerações, como vocês podem ver aqui. Era o modelo do branqueamento que nós conhecemos tão bem até os dias de hoje. Nos anos 30, 1930, de laboratório degenerado, viramos o país do milagre. Vargas nacionaliza o candomblé, a capoeira, Nossa Senhora Aparecida, Gilberto Freire, junto com outros intelectuais, criam um país sublimemente mestiço, enquanto diferente. Interessante é que, de veneno, nós passamos a receita de sucesso para um país em guerra. Não por acaso, em 1942, Disney divulga para o mundo a imagem positiva do brasileiro, um papagaio. Bom de samba, de futebol, malandro e mestiço. Mas nesse jogo de mudanças e permanências, a história vai continuando. A escravidão se enraizou e se atualizou de forma, uma forma tão forte no Brasil, que costumes e termos ficariam marcados. Se a casa grande delimitava a fronteira da área social, daquela de serviços, o mesmo tipo de arquitetura simbólica permanece presente nas casas e edifícios do país no momento contemporâneo. Palavras e termos também estão presentes. A expressão amaceca, que até pouco tempo era usada no Brasil em oposição à ama molhada, a ama de leite, sai de uso. Não o seu sentido. A ama molhada era aquela que muitas vezes deixava de amamentar o seu filho para cuidar dos rebentos do senhor. É certo que alguns termos desapareceram, como é o caso da expressão bem semoventes, que antes descrevia a maneira indiscriminada nos inventários e testamentos como as posses eram elencadas, qual seja, misturavam-se escravizados e animais. Não obstante, permanece uma divisão silenciosa e condicionada por um verdadeiro vocabulário que transforma a cor em um marcador social de diferença dos mais efetivos. Esse é um sistema complexo, o sistema da cor, uma linguagem de cores que não é sinônimo de ausência de racismo. Basta lembrar, como ainda hoje nós nos dividimos por cor. No nosso censo, somos divididos em brancos, pretos, amarelos, éramos vermelhos, agora indígenas, e com a especificidade de um último termo, pardo. Um termo que nunca é autodefinição e que cumpre o papel de uma espécie de etc. da classificação. E se a nossa linha de cor é mais fluida, ela não diz respeito à ausência de hierarquias. Se vocês tiverem dúvidas, basta observar a coloração dos nossos restaurantes, clubes e teatros. Tudo reificado pelas práticas policiais que dão flagrantes, nós sabemos, muito mais em negros do que em brancos. Não existem bons racismos, todos são perversos e o nosso é dissimulado. Joga a culpa no outro, se escreve por uma espécie de silêncio partilhado, por um jogo complexo que mistura invisibilidade com visibilidade, por uma mistura difícil de inclusão com exclusão social. Basta ver de novo os números do nosso censo, que revelam uma extrema desigualdade anunciada na justiça, nas taxas de emprego, na educação, na morte. Sempre raça é um plus. Negros são mais penalizados, morrem mais e não há como negar que há basicamente uma geração de jovens negros sendo exterminada no Brasil. Essas são continuidades, persistências duras de guardar. Nós pensamos que uma coisa é certa. A história do Brasil não traz uma perspectiva de destino. Ela é feita de escolhas e de suas consequências. Em vários momentos dessa história, o que nós tentamos apresentar aqui, o Brasil tentou encontrar a si próprio, meu país, essa parte de mim, fora de mim, constantemente a procurar-me, como diz certa vez Carlos Drummond de Andrade. O final de toda procura é o encontro. E esse encontro pode ser dessa ou daquela maneira, dependendo da nossa deliberação, da nossa escolha e ação. Nem sempre os encontros são fáceis e não existem escolhas simples na nossa história. Mas se o encontro ocorrer e for feito uma escolha, quem sabe, então, no Brasil, a democracia possa não ter um fim. A república possa recomeçar entre nós. E o futuro ser bom.